Senhor presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria, servidores, povo do Maranhão. Senhor presidente, nesse final de semana, nós tivemos a divulgação de um relatório da Comissão Pastoral da Terra, um relatório nacional, que mais uma vez confirma o Maranhão como o Estado que tem o maior volume de exportação de mão de obra escrava do nosso país. De pessoas que foram vítimas do crime, tipificado no Código Penal, artigo 149, que significa reduzir alguém à condição análoga à de escravo. E o Maranhão aparece com 28% dos trabalhadores resgatados em todo o país. E eu chamo a atenção para esse dado, porque ao mesmo tempo que sai este relatório, nós também recebemos a notícia das condições precárias às quais são submetidos os trabalhadores maranhenses, que fica demonstrado no caso da morte de três trabalhadores no incêndio ocorrido numa fazenda de eucalipto pertencente à empresa Suzano. São situações que nos chamam a atenção e exigem da gente uma atitude. Eu estou propondo à Comissão de Direitos Humanos que compareça até o município de Imperatriz e o município de Cidelândia e faça uma verificação das circunstâncias em que esses trabalhadores foram mortos, foram a óbito. É preciso que verifique as circunstâncias e mais do que isso, é preciso que a gente verifique qual está sendo o papel das instituições no que diz respeito à investigação desses casos que ocorreram e das responsabilidades eventualmente existentes em relação à morte desses trabalhadores. Pela divulgação da imprensa, foi um incêndio que levou à morte. Mas é preciso que haja uma análise e certamente as instituições competentes haverão de fazer isso e o nosso papel enquanto parlamentares, enquanto Casa Legislativa é acompanhar o desdobramento e colher os elementos necessários para verificar em que medida nós também podemos, de algum modo, contribuir com ações, inclusive no campo legislativo, para dar mais proteção ao povo trabalhador no Estado do Maranhão. Então, de maneira concreta, eu proponho à Comissão de Direitos Humanos que se desloque ainda esta semana até o município de Imperatriz e o município de Cidelândia para fazer essa verificação em loco. Que a gente possa pedir o acompanhamento da Delegacia Regional do Trabalho, agora a Superintendência do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, todos os órgãos envolvidos de alguma forma para acompanhar e verificar em que circunstâncias essas pessoas morreram em fazenda de eucalipto lá na região Tocantina, no Estado do Maranhão. E por que é importante isso? Porque nós não podemos ter uma notícia como essa sem que a gente possa questionar, pelo menos, quais foram os elementos que favoreceram uma fatalidade tão grave e brutal como essa. mas, afinal de contas, são trabalhadores, são pessoas que vivem da sua força de trabalho e nós temos que, de algum modo, contribuir para essa análise, para essa investigação e para que esse tipo de episódio não se repita, sobretudo no que diz respeito aos grandes empreendimentos existentes no Maranhão. E o caso da Suzano é um caso típico de um grande empreendimento instalado no Estado e que precisa ser transparente em todos os níveis para que a população realmente possa reconhecer algum tipo de contribuição a ser dada por esses empreendimentos aqui no Estado. Até hoje, infelizmente, os grandes empreendimentos, por si só, não foram capazes de trazer a solução para as dificuldades que o povo maranhense enfrenta. Não é à toa que a gente tem os piores indicadores sociais do país. Então, por essa razão, vale a pena a investigação, vale a pena a análise, vale a pena o acompanhamento e, por isso, peço à Comissão de Direitos Humanos que a gente vá, sexta-feira, de preferência, que é um dia que não há sessão legislativa aqui, que a gente possa comparecer à região tocantina e colher todos os elementos necessários sobre este caso que envolveu a morte de três trabalhadores numa fazenda da Suzano aqui no Estado do Maranhão. Muito obrigado, senhor presidente.